Rádio Univer, República 965 Opa, de volta, número 1 de Vosporanga e toda a região, 1h45, quarta-feira, 6 maio, 2020 Programa dos ouvintes mais inteligentes do rádio Seguinte, Antônio Freitas, boa tarde, vou rolar até o som, metálica José Carlos Alves Vera, Ricardo Tonon Um monte de gente participando aqui, o Cristian Nakabacho, Tom Souza Márcio Ramalho Mata, Alcir S. Paulo, ouvindo a gente em Rio Preto, valeu O Serginho Pintoro, Flávio Ribeiro Duval, Marques, Catele Cristina Beijo pra você Seguinte, quero tocar um lançamento aqui na Rádio Unifev, no República Meu amigo, o Leandro Ramazzo, tá com um som muito bacana Superação, tá estourado em várias rádios E claro, a nossa Rádio Unifev não podia ser diferente Estamos lançando hoje esse som Na verdade, semana passada a gente começou a rolar Nosso programador aqui, o José Neto, colocou lá pra gente rolar E muito bacana E hoje eu tô mandando esse recadinho aí, então Leandro Ramazzo, busca lá nas redes sociais Depois você me fala Facebook, Instagram Em breve, muita coisa bacana dele Até uma promoção, de repente, né? 1 hora e 47 minutos, então Aumenta aí, porque agora tem Leandro Ramazzo Superação Uau! Uau!